Olá, amigo! Seja bem-vindo ao nosso programa Apocalipse, Medo ou Esperança? Eu agradeço muito a Deus por você estar hoje aqui conosco e você poder ir pegar a sua Bíblia para estudarmos juntos as verdades que Deus tem para cada um de nós. Vai pegando a sua Bíblia. Hoje nós vamos pedir a Deus que nos abençoe para que possamos entender quem habitará na Santa Cidade. Vamos orar agora? Vamos orar? Misericordioso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez estarmos com a sua Bíblia em nossas mãos, com a sua palavra para entrar em nosso coração. Para isso pedimos que o Espírito Santo venha nos ensinar. Precisamos da força e do poder do Senhor Jesus Cristo para entender quem vai habitar na Santa Cidade, a Nova Jerusalém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Em Hebreus 11, verso 16, Deus diz que preparou uma cidade para os seus fiéis. E Apocalipse 3, versículo 12, nos revela o nome desta cidade, Nova Jerusalém. Esta descerá da terra à terra no final do milênio. Tentar imaginar o que será habitar na Nova Jerusalém é um verdadeiro desafio à imaginação. Mas essa cidade é real. Nosso Senhor Jesus Cristo prometeu um lugar para cada crente fiel quando disse Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais, vós também. Lembra disso em São João 14, de 1 a 3? Paulo teve várias visões a respeito dessa cidade. Ele disse também, como está escrito, Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, 9 Só o fato de pensar que nela nunca jamais entrará alguma coisa contaminada, nem abominação, nem quem pratica mentira, como dizem Apocalipse 21, 27, já fala de um ambiente pelo qual ansiamos, desejamos viver ali, embora nos pareça incomum. Mas, meus amigos, muitos não poderão entrar na Cidade Santa. Quem não poderá entrar na cidade? Abra sua Bíblia, o primeiro texto de hoje, no nosso livro, o livro querido que estamos estudando, Apocalipse. Abre a sua Bíblia em Apocalipse. Abra ali o capítulo 13. Apocalipse 13, verso 8 E todos os que habitam sobre a terra a adorarão. Estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O que significa isto aqui? Veja Apocalipse 14, verso 9, a mensagem do terceiro anjo. Seguiu-se ainda um terceiro anjo dizendo com grande voz, Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na sua mão, Também o tal beberá o vinho da ira de Deus preparado sem mistura no cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. O que você acabou de ver aqui, de perceber, no livro do Apocalipse, no capítulo 13 e no capítulo 14, é que quem adora a besta não entrará na cidade de Deus. Veja também o que dizem em Apocalipse 20, verso 15. Vai para frente um pouquinho na sua Bíblia. Apocalipse 20, verso 15, diz o seguinte, E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 21, 8 também dá mais algum detalhe. Mas quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Isso não é uma coisa muito séria? Quem mais é mencionado como desqualificado para entrar na Santa Cidade? Se você percebeu aqui em Apocalipse 21, 8, deu uma lista de pessoas. Dê uma olhada em Apocalipse 22, verso 15. Olha só o que diz aqui. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu faço questão de ler com você 1 Coríntios 6, verso 9 a 11. Volte para trás um pouquinho na sua Bíblia. O livro de 1 Coríntios, o capítulo 6, o verso 9 a 11. Diz o seguinte aqui. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Meus queridos, vocês viram que coisas sérias? Que características sérias de pessoas que não vão fazer parte do reino de Deus? Nestes versículos são enumerados aqueles que não renunciaram o pecado em suas diversas formas. Eu vou ler outra vez para que você possa observar. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 e 10. Não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Não erreis, nem impuros. Você sabe o que é impureza? Impureza é qualquer coisa que sugira pensamentos impuros que entram através dos nossos olhos, através dos nossos ouvidos, dos meios do sentido. Aqui também diz nem idólatras, a idolatria, isso que tanto falamos aqui e estudamos, que Deus não espera ser adorado através de imagens, através dessa quantidade imensa de bonecos que são chamados de santos. Isso é idolatria. Nem adúlteros. Você sabe o que é adultério? Algo que está sendo falado, cometido tão largamente hoje no mundo. O adultério, quando você é casado, você não pode ter relação sexual com mais ninguém. Você foi entregue a uma pessoa e essa pessoa a você. E o casamento é vitalício, o casamento é para sempre. Nem efeminados. O homossexualismo é pecado. Não entrará no céu quem permanecer nesse tipo de pecado. Nem sodomitas. Você sabe o que é sodomia? O povo de Sodoma e Gomorra cometia abertamente este pecado. O pecado de se tornarem homossexuais, tanto homens quanto mulheres. Isto é sodomia. Nem ladrões. Que tristeza. Às vezes nós tomamos algum tipo de atitude, pensando que é uma coisa tão simples. Roubar uma agulha e roubar um banco é a mesma coisa. Nem avarentos. A avareza. Você sabe o que é a avareza? Alguém que com egoísmo mantém as coisas só para si. Nem bêbados. Veja que aqui é condenada a bebida, o uso da bebida alcoólica. Nem maldizentes. Como é sério falar mal de alguém ou ouvir alguém acreditando em alguma fofoca. Comentar a respeito da vida de outra pessoa. Isso é coisa muito séria. Nem roubadores herdarão o reino de Deus. Queridos, isso é coisa muito séria. Mas quem terá acesso à Santa Cidade? João viu que na Santa Cidade estava a árvore da vida. Está lá escrito em Apocalipse 22, 1 e 2. Também lhe foi mostrado dois tronos. O trono de Deus e o trono do Cordeiro. E que lhes enxugaria dos olhos toda lágrima. Que a morte já não existiria. Que não haveria luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas estavam passadas. Apocalipse 21, 4. Segundo a revelação bíblica, quem entrará na Santa Cidade? Apocalipse 22, 14. Vai avante um pouquinho. Eu faço questão de ler com você. Apocalipse 22, verso 14. No nosso livro, cheio de bênçãos para nós. Apocalipse 22, 14. Deus, veja o seguinte. Bem-aventurado aquele que lava suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. É assim que diz na sua Bíblia? Mas no original, veja o que diz aqui. Bem-aventurado aquele que guarda os mandamentos de Deus, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Isso não é interessante? Agora guarde esse detalhe, portas, não uma só. Portas, no plural. Está bem? Os vencedores também da besta e da sua imagem, isso está escrito em Apocalipse 15, verso 2. Volta um pouquinho para trás. Veja o que está escrito aqui em Apocalipse 15, verso 2. E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e os que tinham vencido a besta, a sua imagem, a sua marca e o número do seu nome, estavam em pé junto ao mar de vidro. Tinham as arpas de Deus e cantavam o cântico de Moisés. Outro detalhe de quem vai habitar na cidade de Deus, Apocalipse 2, 7. Volta para trás um pouquinho. Que livro cheio de surpresas, não é? Apocalipse 2, 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore e da vida que está no paraíso de Deus. É imperativo vencer. E Deus ainda diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, em Apocalipse 2, versículo 10. Isso não te enche o coração? Que outros requisitos apresenta nosso Senhor Jesus, aqueles que desejam entrar em seu reino? São João 3, verso 3 a 5. Volta para trás um pouquinho na sua Bíblia. No Evangelho de João, lembra que João foi quem escreveu o livro de Apocalipse. Foi o apóstolo João que escreveu o livro de Apocalipse. São João 3, o verso 3 a 5. Veja o que diz. Jesus respondeu, em verdade, em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, em verdade, em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Queridos, o que é nascer da água e do Espírito? Em Marcos 16, capítulo 15, 16, Jesus disse, Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for, o que mesmo? Eu sei que você sabe esse verso. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. O que é nascer do Espírito? Nascer do Espírito se refere à conversão operada por Cristo no coração de uma pessoa. Apocalipse 3, 20 diz isso. A mudança de vida, assim como é descrita em Colossenses 3, em Efésios 4, 22, em Efésios 5, 20, e tantas outras passagens das Escrituras que mostram como deve viver a pessoa que conheceu Jesus. Mas, sobretudo, a transformação operada por Cristo que nos dá forças para viver a ética cristã expressa nos Dez Mandamentos. Você se lembra de Apocalipse 14, verso 12? Nascer das águas se refere ao santo batismo. Assim como nosso Senhor Jesus Cristo foi batizado por João Batista no Rio Jordão, iniciando ali o seu ministério terrestre, foi estabelecido por nosso Senhor em Mateus 16, 15 a 18, e só tem validade quando é administrado nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo. Querido, como que é o batismo do qual Deus fala na Bíblia? Que requisitos prévios ao batismo demonstram que deve ser administrado a pessoas conscientes e não a bebês? Você sabia que não são bebezinhos que devem ser batizados? Abra sua Bíblia em Marcos 16, 16. Vamos dar uma olhada? Eu faço questão de ler com você esse texto. O Evangelho de São Marcos. Abre a sua Bíblia, Marcos 16. Encontre para que você possa ler com seus próprios olhos e entender que um bebezinho, um bebezinho, não entra nessas qualificações que vão ser dadas aqui. Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Isto sugere o que a você? O que um bebezinho tem condição de crer? Para que a pessoa creia é preciso estar consciente disso e um bebezinho não é capaz disso. Aquele que irá ser batizado deve ser doutrinado. Mateus 28, 19 diz o seguinte, para ser batizado deve ser feito discípulo, ou seja, deve ser doutrinado. Atos 2, 37 e 38 deve haver o arrependimento e então só depois deve haver o batismo. Jesus Cristo nos deixou o exemplo. Ele foi até João e pediu para si mesmo o batismo. O costume de que os padrinhos assumem a responsabilidade em lugar da criança, que nem sabe o que está acontecendo, não é bíblico e não tem valor para Deus. Deus não tem problemas com o nenenzinho que ainda não fez nada de mal. Mas ele tem problema com aqueles que fazem mau uso do livre-arbítrio. Na realidade, todos nascem salvos. E é só ao longo do tempo que perdemos a nossa ingenuidade, nos contaminando com o mundanismo. Daí só nos resta a conversão em direção àquele que nos livrou na cruz. Meu querido, que instrução de Paulo à igreja de Roma demonstra que o batismo que Deus pede deve ser por imersão. O que é imersão? Levado para dentro da água. Abre a sua Bíblia em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, para que você possa entender. Verso 4, diz o seguinte, De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Para que como Cristo ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Queridos, um comentário ao pé da página da Bíblia de Jerusalém, Bíblia da Igreja Católica, diz que o sentido etimológico da palavra batizar é submergir. Por isso é que a Santa Bíblia diz que João estava também batizando em Enon, perto de Salim, porque ali havia muitas águas. Está escrito em São João 3, 23. Talvez você esteja perguntando, por que é tão importante que seja por imersão? Há pelo menos duas razões importantes. Porque assim Deus estabeleceu. Isso já deveria ser fator suficiente, razão suficiente para aceitar. Segundo, pelo profundo simbolismo que o batismo tem no plano da salvação estabelecido por Deus. Você sabe o que é isso? Quando nós estamos debaixo da água, por imersão, batismo por imersão, é como se estivéssemos sendo sepultados, como Jesus foi sepultado. O momento em que saímos da água, o sentido que nos dá Romanos 6, verso 4, é como se nós estivéssemos sendo ressuscitados, como Cristo ressuscitou. Interessante, não é? O que simboliza o verdadeiro batismo cristão? Romanos 6, verso 3. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Interessante isso. Agora, continue lendo. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Isso não te enche o coração? Você não percebe que o nosso batismo é uma comemoração de que nós também morremos para esta vida e estamos ressurgindo para uma nova vida em Cristo Jesus? Nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou o exemplo. É significativo o princípio enunciado por Pedro, quando escreveu na Santa Bíblia, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguir-lhes os seus passos. 1 Pedro 2, capítulo 21. O mesmo princípio Paulo proclamou em 1 Coríntios 11, verso 1. E não podia ser diferente, pois Jesus disse, Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. São João 13, verso 15. Que detalhes do batismo de Jesus demonstram que deve ser administrado aqueles que pedem e que deve ser por imersão? Abra sua Bíblia em Mateus 3, verso 13 a 17. Veja ali, Mateus 3. Volta para trás um pouquinho, para que você possa compreender que coisa séria. Mateus 3, e quando você encontra e sabe estas coisas a respeito disso, você consegue entender qual é a razão do porquê Jesus pede dessa forma. Mateus 3, verso 13 a 17. Eu vou ler com você. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas quando João tentava dissuadí-lo, dizendo, Eu preciso ser batizado por ti e vens tu a mim? Mas Jesus lhe respondeu, Deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu. Assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Nesse instante abriram-se-lhe os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. E uma voz dos céus disse, Este é o meu Filho amado, em quem me compraso. Querido, eu preciso explicar algo para você. Você já parou para perceber que aqui em Mateus 3, verso 13, o que nos ensina a Bíblia é que Jesus é que foi até João, até João Batista. Ele se dirigiu sozinho até João Batista, significando que a pessoa tem que tomar decisão por si mesma. Essa é uma decisão que a pessoa mesmo tem que tomar. Isso não é sério? Por isso não pode ser administrado a bebês? E nem pode, nós não podemos batizar-nos por nossos parentes que já morreram? Não pode acontecer algo assim? O batismo tem que ser algo consciente que a pessoa mesma decida. Você já foi batizado da maneira como Jesus foi? Você já passou por essa experiência de decidir viver do lado de Jesus por toda a sua vida? De aceitar o batismo na sua história pessoal como cristão? Hoje Jesus faz um convite para você. Esta situação de que Jesus pediu uma pessoa consciente e que foi praticado por imersão é um modelo regente que tem o selo de Deus. Deus o Pai o aprovou ao dizer Este é o meu Filho amado em quem me compraso. Lembra? Nós acabamos de ler isso. E a glória de Deus foi vista por todas as pessoas que estavam ali ao redor, as pessoas presentes. Veio a glória de Deus na forma de uma pomba. O Espírito Santo também aprovou. Há outros casos citados na Bíblia que demonstram que a época dos apóstolos, os cristãos batizavam como Jesus ordenou. Por exemplo, o caso do eunuco etíope. Vamos ler comigo? Atos 8. Vai para frente um pouquinho na sua Bíblia. Atos 8 mostra essa situação. Atos capítulo 8 E o verso 26 a 40 Eu faço questão de ler com você para você ver que vários anos depois não mudou a maneira, a forma que Jesus havia ensinado e indicado para que a pessoa fosse batizada. Atos 8, o versículo 26 a 40 Veja só o que diz aqui O anjo do Senhor disse a Filipe Levanta-te e vai para a região do sul ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Levantou-se e foi. No caminho viu um etíope, eunuco e alto funcionário de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adorar. Regressava e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Disse o Espírito a Filipe Chega-te e ajunta-te a este carro. Correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e perguntou Entendes tu o que lês? Ele respondeu Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. O lugar da escritura que lia era este Foi levado como ovelha para o matadouro E como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia Assim não abriu a sua boca Na sua humilhação negaram-lhe justiça Quem contará a sua geração? Pois a sua vida é tirada da terra Respondendo eunuco a Filipe disse Rogo-te de quem isto o profeta está dizendo De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe abrindo a sua boca E começando nesta escritura Anunciou-lhe a Jesus Indo eles, caminho chegaram a um lugar onde havia água E o eunuco perguntou Vê, aqui há água O que impede que eu seja batizado? Respondeu Filipe É lícito se crês de todo o teu coração Disse ele Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus Mandou parar o carro E desceram ambos a água Tanto Filipe como eunuco E ali Filipe o batizou Quando saíram da água O Espírito do Senhor arrebatou a Filipe E não ouviu mais o eunuco Mas jubiloso continuou o seu caminho Meu querido, você percebeu o que aconteceu aqui? Percebeu que este, esta pessoa que servia a rainha de Candace Esse eunuco Este etíope Ele tinha o desejo de conhecer a verdade de Deus Mas ele estava lendo uma parte da Bíblia Que ele não estava entendendo E o Espírito Santo falou com Felipe E Felipe foi encaminhado a ele E explicou o que estava aquele homem lendo E estava lendo sobre Jesus Sobre a morte do Senhor Jesus E o que Jesus Cristo haveria de fazer Por todos os seres humanos da Terra Ali também no Santuário Celestial E que já havia sido feito na Cruz do Calvário E então depois que este homem entendeu Ele disse Aqui a água O que impede que eu seja batizado? E você percebeu que aqui no verso 36 e no verso 37 Diz que os dois entraram na água Tanto o eunuco quanto o Felipe Entraram os dois na água E então o Felipe ali o batizou Não é interessante isso? E saíram os dois da água Querido Esse batismo não foi feito com um pouquinho de água sobre a cabeça Foi feito dentro da água Muitos anos depois que Jesus Cristo havia sido levado para o céu de volta O verdadeiro batismo nunca mudou Só existe uma só forma de batismo O batismo e a vida eterna De acordo com a revelação feita por nosso Senhor Jesus Cristo O autor de nossa salvação Que deve fazer o pecador se ele deseja ser salvo Abra sua Bíblia em Marcos 16 Abra sua Bíblia em Marcos 16 Verso 15 e 16 Dê uma olhadinha E disse-lhe Você viu que não basta crer? Você sabe que até os demônios creem? Até os demônios creem em Jesus É preciso uma mudança de vida O batismo de crentes em Jesus é o que vale Quando os ouvintes de Pedro perguntaram o que deviam fazer Pedro lhe disse Arrependei-vos O que é arrependimento? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo Para remissão de vossos pecados E recebereis o dom do Espírito Santo O que é arrependimento, meu amigo? Arrependimento é a tristeza pelo pecado que se cometeu Para que se entenda se algo é pecado ou não É preciso estudar pela palavra de Deus Pecado é a transgressão da lei do Senhor Isso está escrito em 1 João 3, verso 4 Lembra disso? Vamos abrir a nossa Bíblia Para que você possa observar esta verdade 1 João João foi o escritor do Apocalipse Ele escreveu também as três epístolas 1 João 3, verso 4 Eu vou ler com você Todo aquele que comete pecado também transgride a lei Pois o pecado é a transgressão da lei Quando um filho de Deus entende que fez algo que o Senhor Deus nunca pediu que fosse feito Que transgrediu a lei de Deus Que quebrou a lei de Deus Que cometeu coisas que ofendem ao Deus Eterno Isso ele deve arrepender-se Arrependimento é a tristeza por ter feito exatamente isso E conversão é mudança de atitude Esse batismo une o crente com a igreja que se prepara para entrar na cidade de Deus E como parte do remanescente fiel vive as normas de conduta cristã No estudo 17 nós vimos as profecias bíblicas que nos permitem identificar qual é a igreja verdadeira de Jesus Cristo Agora eu tenho uma pergunta para você Que pergunta honesta ajudou Paulo a fazer a melhor decisão de sua vida? Atos 22, 17 Abre a sua bíblia um pouquinho para trás Atos 22, versículos 16 e 17 Dá para nós essa informação tão bonita Atos 22, 16 e 17 diz o seguinte Eu vou ler para vocês Você percebe que o batismo dá condições para a pessoa Para que ela receba o Espírito Santo de Deus Para que ela se comunique com Deus Pai Mas você não pode batizar-se em qualquer igreja O nosso estudo anterior mostrou para você quem é a Babilônia Quem é a igreja que está equivocada E as igrejas que seguem o costume e a maneira como vive a igreja prostituta A igreja que não é esposa do Senhor Jesus Cristo Nosso Deus tem muito mais para a sua vida e para a sua história Muito mais para a sua família Tome hoje a sua decisão Tome hoje a sua decisão a unir-se com aqueles que guardam todos os mandamentos de Deus E mantém o testemunho de Jesus Eu quero orar com você Misericordioso Deus e Pai que estás nos céus Louvado, bendito seja o teu nome Porque o Senhor é claro na sua palavra Em nos ensinar que quem vai entrar na cidade santa Quem vai estar pronto para o dia que Jesus Cristo voltar nessa terra Serão aqueles que guardam os mandamentos de Deus E mantém o testemunho de Jesus Que tenha a fé de Jesus Abençoe essa pessoa que está nos ouvindo em casa, Senhor Ajude para que ela se decida a entregar-se completamente a ti Batizando-se e unindo-se à sua igreja verdadeira na terra Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Deus abençoe você e até a próxima